Hora de matéria por aqui no Feminíssima, que eu estou com a Sônia, com a Karen e hoje a gente vai falar da importância de uma boa noite de sono para a nossa saúde em geral, né gente? Isso, Carmen. O que a gente veio falar para vocês? Explicar um pouquinho como funciona o nosso dia e a nossa noite. Que a gente depende de um estar bem para o outro também funcionar legal, né? Então, a noite de sono é importantíssima para que o nosso dia seja produtivo, que a nossa pele fique bonita, né? A gente chama de ciclo circadiano, né? Isso quer dizer a gente dormir na hora que é noite, né? E estar bem durante o dia. O nosso organismo se regula nesse ciclo circadiano. Então, a Karen vai explicar direitinho. Isso, a gente precisa ter uma boa noite de sono. Altera muito. Ah, mulheres, a gente sabe que mulher dorme um pouco menos que homem. Sim. Acorda mais. Até pelo instinto materno do ouvido estar sempre acordado. Sim. Por hormônio, né, Carmen? A gente sabe que depois que entra... Aham, depois da menopausa. Cuidada das mulheres, eu digo isso. Porque a mulher, desde a adolescência, os hormônios das mulheres é um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Por isso que o homem é mais estável. O hormônio do homem está sempre estável, ele só decai lá na andropausa, né? E a mulher, por que que ela tem esse humor? Que uma hora está ótimo, uma hora está ruim, né? E muito desse humor é por causa do sono. É por não dormir direito. É por acordar várias vezes durante a noite. Então, isso influencia durante o nosso dia. O que que todo mundo está? Agora está em voga a melatonina. Melatonina está como se fosse a resolução dos problemas de todo mundo. E a gente sabe que não. A melatonina funciona para regular esse sono. Lógico. Vai ter, tu vai me dizer, ah, mas o fulano foi viajar para o Japão. Quando voltou, tomou, sim, tomou uma dose da melatonina alta e daí conseguiu se voltar para que esse círculo, o circadiano, volte. Por quê? Porque a melatonina funciona no escuro, Carmen. O pessoal tem mania de tomar ela. Antes de dormir, vai mexer no celular. É. Não adianta. Sabe o que ela tem a falar sobre isso? Sabe? Porque eu acho que uma das coisas que está comprometendo muito o nosso sono... A qualidade do sono. É o Instagram, porque tu acordou, foi no banheiro, daí como tu ainda não está, não voltou ainda ao teu descanso para dormir, ainda não... Tu vai para o Instagram. Ou então as séries que a gente fica maratonando... E assiste até algumas horas. Já passou o tempo, a gente não tem aquele hábito de chegar aquela hora e desligar tudo. E a própria melatonina... A própria melatonina funciona. Não está conseguindo agir. Ela não age se tiver luz. Por isso, quando é que ela para? A gente para, tipo, ela só funciona se está tudo escuro. Então adianta tomar melatonina e ter aquela luzinha lá para cuidar do bebê? Não, não adianta. Adianta tomar melatonina... E está conferindo o seu olho. Isso. Não. Por quê? Porque no primeiro raio de sol, na primeira foco de luz que o nosso olho sentir, a melatonina cessa a produção. Então, ah, sentiu, passou, deixou a janela aberta, passou aquela luz de carro, bateu, a gente acorda. Então isso tudo tem que ser cuidado. As pessoas que fazem exercício também à noite, também tem que cuidar. Esse exercício deve cessar, no mínimo, duas horas antes dela ir para a cama. Tem gente que faz bem tarde, né? Se não, ela vai excitada para a cama e não consegue realmente dormir. E a qualidade do sono não é a mesma. Gente, o cansaço, a pele, a batida, a memória, tudo isso é resultado dessa noite mal dormida. Até porque, se a gente tem uma noite mal dormida, a gente tem uma produção de cortisol errado. Claro. Essa produção de cortisol faz a nossa mudança de humor, faz com que a gente fique mais estressado, faz com que a nossa pele fique cansada. O envelhecimento precoce nada mais é do que uma produção errada de cortisol, no momento errado. A gente tem que ter, cara, uma coisa que, óbvio, vai dizer, ah, tu não faz isso tão regular. Não, mas meu irmão é um exemplo bem bom disso, cara. Ter um horário exato. Ah, eu vou dormir todos os dias, 10 da noite, eu acordo todos os dias, 6 da manhã. Sim, tu vai para o teu quarto, te foca naquilo. E é para dormir. A gente não pode usar a cama para assistir. O certo não é usar a cama para assistir TV, não é usar a cama para comer, não. A cama é para deitar. A gente tem que usar a cama para deitar e para dormir. Tem que ir para a cama com sono. Se a gente começa a ter isso regular, a todos os dias, 10 da noite. De início é mais difícil. E é aí que a gente usa a melatonina, Carmen. A gente tem que educar. A gente vai educar e tanto é que vários estudos mostram que a melatonina é para ser tomada até 8 semanas só. Porque é para te regular, que às 10 da noite tu vai tomar melatonina, vai entrar no quarto, todo escuro e vai dormir. E daí vai acordar e vai fazer com que esse ciclo comece a ser certinho. Inclusive, uma excelente noite de sono até aumenta a tua imunidade, né? Aumenta a imunidade. Outra coisa também é a obesidade, né? Noites mal dormidas refletem em consumo maior. Tem um hormônio na gente que dá mais fome com noites mal dormidas. Sim, por isso que tem aquela brincadeira, não é? Da pessoa que vai para a geladeira de madrugada. Isso. Assaltar a geladeira. Assaltar a geladeira. E a gente acaba fazendo isso durante o dia se a gente não teve uma boa noite de sono. A mulher pode ver que ela sempre está muito ligada em várias coisas ao mesmo tempo. Então ela tem mais dificuldade de pegar no sono que o homem. O homem por essa estabilização hormonal também é mais tranquilo. Ele consegue ir para a cama na hora de dormir. Ele não tem tanta necessidade de querer saber. A curiosidade não é tão instintiva assim. De querer ver o que ele está. O celular está bipando. Outra coisa é isso, né Carmen? O celular tem um dispositivo que se chama sono. Que tu consegue botar que ele não toque. A não ser em ocasiões especiais. Para algumas coisas. Que ele não toque naquele determinado tempo. E a gente colocar isso e não ficar ouvindo aquele blim, 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 blim. Porque ele fica chamando. Ou tirar do quarto seria o ideal. Então é outra coisa que nos facilitaria. Com a questão do amor próprio também. Porque é uma hora que tu te prioriza. Uma noite de sono. Bem dormida. É excelente. E tu sabia que tu está ali te priorizando. Que tu não está à disposição. É o teu horário contigo mesmo. De todo mundo atender o telefone em qualquer horário. Não é? Tu está te respeitando. E cuidando de ti. Eu acho que isso faz um bem danado. Se cuide. Durma bem. É isso mesmo. Vocês disseram hoje. O que muita gente provavelmente está precisando ouvir. Porque a gente nessa correria do dia a dia. Tu só vai. Tu acaba trabalhando o dia inteiro. Porque com a rede social. Tu vai falando com pessoas do trabalho. E tu não para nunca. E a gente saber que a gente tem que se priorizar. Que isso faz bem para o corpo. Para a alma. A gente se gostar. E estar ali. É um horário nosso com a gente. Que tu pode ficar quietinho. E que vai te transformar isso num dia muito melhor no dia seguinte. Com certeza. Então não tem nada melhor. A gente também chama a matéria pura. Porque a matéria pura. Ela cuida da gente por inteiro. Não é? E esse é o propósito de vocês. Maria, super obrigada por hoje. A gente está aqui para ensinar. Para explicar. Com certeza. Para muita gente. Semana que vem. É óbvio que elas estão aqui comigo. Sim.